E ae pessoal, aqui quem fala é o AQ666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui em Brian Occhi E bom pessoal, esse jogo se trata de um FPS 2D E bom, ele é bem legal, ele tem upgrades de armas, tem rank das armas também E as armas tem marcador de kills, quantos kills você fez com uma determinada arma E elas vão passando de nível junto com você A cada nível ou conquista que você ganha, você vai liberar uma caveirinha Que serve para desbloquear alguns itens para as armas, como habilidades e upgrades Por exemplo, se eu colocar isso aqui na minha arma aqui Ela vai aumentar um pouco mais o alcance do tiro Aqui ela vai carregar mais rápido E aqui ela vai ter uma chance maior de atravessar a parede Isso não é tão interessante para mim Ela vai consumir essas engrenagens E você vai poder fazer upgrades além de colocar magazines, miras e muitas outras coisas Até mesmo skins que você pode colocar na sua arma E bom, eu estou aqui para... Temos também as missões diárias que vai te dar uma quantidade a mais de engrenagem E também um baúzinho Bom, eu tenho que matar muita gente com a falso Só que eu não gosto dessa arma, então é um sniper mesmo Dane-se missões diárias E tá altíssimo aqui Deathmatch Domination E bom, ele é basicamente um FPS 2D Ou seja, os tiros aqui, eles não são aquele tiro que ele porta e acerta o inimigo Ele é realmente uma bala félida Bom, eu estou aqui Preciso colocar uma mira nessa arma aqui Bom, eu tenho a Firemore Vou botar ela aqui Minha munição tá acabando, dá pra mim também roubar a arma do povo E agora que eu já dominei ali junto com a galera Dá pra mim teleportar pra mim nascer ali já Nossa, eu dropei muito perto de mim Nossa, eu dropei muito perto de mim Pra você pegar... além de Claymore, tem como você pegar kits pra você curar Da hora dela que é um varadão Não, eu dropei muito perto de mim Não, eu dropei muito perto de mim Tem como você pegar aqui Mano, eu dropei muito perto da arma Mata antes da bala saindo Nossa! Será que eu estou com um grato melhor? Não sei se eu não estou com um grato Eu não sei se eu estou com um grato 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 É realmente um grato Como você acertar o cara aí parece mais legal Mata ao mesmo tempo que der uma pancada Nossa! Tem cara de lança granada aí Não tem lança granada não Será que eu estou com um grato? Deixa uma granada Será que eu estou com um camperano hardmente aqui Tudo bem Faço de brincar com esse Snoob Pegar essa aqui mesmo Já está alpado lá Minha arma favorita Ih, que cara camper O cara vai ficar camperando aqui mesmo na base Tá? Que verdadeiro da porra Ah, eu quero que ela faça a mesma arma aqui ó Nossa! Me matou junto Nossa! Me mataram os dois E aí Está mega alagado Eu vou começar a dropar aqui E aí E aí E aí E aí A filme é muito mancada, esses caras ficam campeirando na base Sacanagem de campeirar na base Bom, a gente perdeu por causa que os caras trapacearam, ficaram campeirando na base Uma coisa de cuzão isso Tinha uma bandeira pra eles ficarem dominando e ficaram campeirando na base Acho que um cara aqui que é level 48, mó sem vida do caramba E bom, basicamente os mapas são 2D O jogo também tem uma jogabilidade bidimensional Só que assim, é um jogo bem estilo indiezão mesmo Não é aquele tipo de jogo E aí O meu tiro tá subindo Agora eu tenho que melhorar Essa arma aqui E aí E aí Aqui sem engrenagem Mas ok, né Primeiro tá um pouco maior Tá uma força Mas vai, né Vou deixar essa passando aqui Agora eu vou Agora eu vou E aí Esse cara tenta me matar pelas costas Ah, como assim me matou? Eu vou E aí Tá Tá Eu vou colocar kit de munição para se tá parecido Tá Essa arma aqui é uma munição que é demais, né Espera ai que eu campero aqui Eu quero muito pra essa arma, foda que pra você ficar bom nesse jogo, você vai ter que matar muita gente com a mesma arma, pra você ir ocupando a arma, nossa, calço, ué com essa mesmo, ou com aquela arma depois, nem aquela amor que pegou, cara, pro chão, cara, eu quero não. Se a gente tivesse um kit mágico, eu vou fazer muito GG A gente vai ficar dominando aqui pra sempre basicamente Vamos lá pra um negócio e já vou pegar a arma minha A arma minha achou de bola A gente tira essa arma assim Nossa, a gente mata com a granada Essa arma assim é um barulho A arma daquele naipe lá Vamos lá Agora perdeu o cara Vamos lá Basicamente Temos o mais número de tempo possível Nossa O cara também Vamos 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 lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse cara tá com um boost ali Não é possível O cara domina tão rápido aquele ponto Vamos rolar Vamos lá Vamos lá Bom É De vez em quando eu tenho que acertar a arma. Dá bagulho pensando já. A gente joga uma mira melhor para a arma lá. Tem umas patentes. Veio que fica... Perguntando. Merda. E aí. 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 O Bono aqui dentro vai tomar um tiro varadão. Oh shit. Lagueira do caramba pra matar o cara. É esse kitzinho aqui de munição não tá dando muito. Tem Eddie ele aí. E tem muito ônibus aqui. Deixa eu ir. Caramba! Caramba! Esperando um vem o outro! Agora ninguém não fauna mais, vai jogar uma espécie de pássaro. E é isso, acabou perdendo o jogo. E bom pessoal, é mais isso o jogo. Tem quest nas próprias armas que vocês puderam ver. Se vocês fizerem uma certa quantidade de kill, vai liberar uma arma nova e por aí vai. Você vai upando cada uma delas e elas vão te dando recursos diferentes pra você fazer upgrades nelas mesmas. Ou liberar outras armas, ou até mesmo os dois. Tem missões diárias também, se vocês tiverem a fim de fazer. Assim, eu te dão um carat. Que vem alguns aleatórios. Tem um random que dá nessas coisas. Tem um random que dá nessas coisas. Tem um random do lado até mesmo. Tem um random... E vamos jogar mais ou menos isso. Só que eu tive um pouco de lag para se lascar Isso aí foi mais para o pessoal chamar E assim mesmo quando você está com uma arma não é Vou fazer esses long shots que é muito bom A arma é que mais causa dano no jogo, ela é realmente um sniper É isso galera vai A gente vai com um mínimo de lag para o lado A gente vai com um mínimo de lag para o lado A gente vai com um braço Bom de corte de bola Só que quem atirou primeiro ganhou Mas ainda tem um minuto Vamos ver o meu próximo vídeo dá um like, dá um favorito, se inscreve no canal que não é isso mas não falou, vamos pegar os dois discursos ele é um Brian Luce bem legalzinho não está dando muita chance para esse jogo quase do gráfico por causa dos cenários e do nosso sapo a gente conta que ele é muito legal ele ganha quase um off vamos falar assim os defeitos dele ele tem alguns bugs sérios bugs a capacidade de comportar a capacidade muito baixa e o jogo meio que te obriga a ficar jogando direto para você ganhar alguma coisa e não tem muito dinheiro de dinheiro para realmente lutar o jogo que você tem e de vez em quando eu gasto um pouco de cash o dinheiro dele é bem difícil de conseguir que é essa cadeira que é um granado e esse negócio aqui é radioativo que é o moeda principal do jogo que te dá alguns recursos e fora isso você pode não dar pra nada eu vou comprar um desses para mostrar para vocês que vocês quiserem isso aqui é o crack vai vir 3 cartas e você abrindo ele vai vir algumas coisas ó, vem uma skin legal skin e se vocês quiserem jogar e se vocês quiserem jogar ele está de graça na Steam agora é isso é só procurar e é isso só que eu falo joga os dois pulos e se vocês quiserem jogar